Bolha, indispensável para uns, feio para os outros, polêmico né cara, vamos falar disso hoje hein, se liga aí Essa aqui é minha Heritage e aqui tá a bolha que eu coloquei nela, cara bolha é um negócio muito polêmico né, todo mundo fala, pô a moto fica feia, tem uns que falam né, a moto fica feia pra caramba, outros chegam e falam, não, a moto tem que ter bolha, porque num rolê muito longo, você se protege, etc Enfim, eu tenho essa moto há quase 4 anos e eu nunca tinha usado bolha nela, nunca, nunca, eu sempre fui contrário, porque quebra estilo, deixa a moto mais feia, eu era muito a favor do estilo da moto em primeiro lugar Aí você vai viajando, viajando, viajando e vai ficando mais velho também né, resolvi pôr a bolha depois que eu fiz essa última reforma, essa última revisão na moto Falei, pô coloca a bolha aí, pedi pro pessoal colocar a bolha de volta na moto e fui andar com ela pra ver Cara, chega aí que agora vocês vão ver minha conclusão Você não é locumember ainda? Sério mesmo? Você nem tá inscrito no meu canal ainda? Porra velho, dá um apoio aí pra gente, se inscreve no canal, deixa seu like Ativa o sininho, a gente sempre tá colocando um monte de coisa bacana aí, dica de rolê e tudo, tem vídeo bacana pra caramba aqui no Los Contos E você vai curtir pra caramba Se já é, quer ser um locumember? Fazer parte de uma comunidade louca aí, que uma galera que tá aí em todo o Brasil, até fora do Brasil Pô cara, cola aí com a gente, entra aqui embaixo, torna-se um membro do canal, beleza? Vamos continuar aí Mudou muito, é a coisa mais bonita do mundo? Não é, mas pra quem viaja, eu acho que a bolha virou um instrumento essencial Bolha ou windshield né, como fala, o parabrisa, tem gente que fala parabrisa Por quê? Vou falar as vantagens dela Em primeiro lugar, diminui o vento que você recebe no peito E isso aí faz você cansar um pouco menos na sua viagem Por quê? Você não precisa ficar pendurado no guidão Ainda mais pra quem usa guidão seca-sovaco ou hip-hanger igual eu Porque o vento bate no seu peito, você tem que trepar no guidão mesmo, segurar o guidão com força Porque o vento tá batendo contra você, então você tem que fazer a força contrária pra se manter na moto né Isso em primeiro lugar, segundo, a proteção que você tem é absurda, por quê? Esses detritos que vem na estrada, às vezes caminhão joga coisa, qualquer coisa que vem, para aqui né Então evita de vir até você Dependendo da bolha que você usa, o que que acontece? Vai, a bolha tá nessa altura aqui, normalmente o piloto tá aqui né O vento pode jogar pra cara, mas se você escolher a bolha certa, ele vai te ventilar Do jeito que tá essa bolha aqui, eu posso usar até o capacete sem óculos Ou o capacete aberto sem óculos, ou tá com a viseira levantada, que o vento não me incomoda Então dá até pra você pilotar numa situação de emergência Embaçou a viseira, tá muito escura e tua viseira é escura Pô, você levanta e consegue pilotar O principal né, te dá mais qualidade de vida durante a viagem Porque você tá protegido, você tem menos arrasto né, em cima de você Ah, mas a moto vai aumentar o arrasto Não vai, porque o arrasto que vinha pra você né, o vento que vinha pra você pra oferecer resistência ao ar Ao invés de tá indo em você, tá parando aqui Passa pro guidão, deve passar, se andar 250 por hora você vai sentir realmente o guidão mais pesado Mas na velocidade que a gente anda, na velocidade permitida pela lei Não vai mudar nada pra você esse tipo, essa mudança da bolha aqui Uma das vantagens dessa bolha aqui, que é que ela é escamuteável Então quer dizer, você pode tanto tá com ela aqui ou então retirar ela facilmente né Você puxa aqui e levanta e você retira ela e fica sem a bolha Ah, tô andando na cidade, quero deixar a moto mais bonita Quero deixar, né, pegar um pouco de vento no peito porque é legal, é gostoso também Trecho curto de viagem Tira a bolha, sai pro rolê com ela sem bolha Ah não, vou fazer uma viagem longa, eu quero fazer minhas pernas de viagem um pouco maior Eu quero um pouco mais de proteção Coloca a bolha Lógico, dependendo da moto que você tem, tem que ver se vai adequar a bolha nela Tem a bolha e tem aqueles fairing, né, que são utilizados nas club style, né A Dyna usa, as Sportster usam também, que é aquela cara aí na Gzinha Porque ela já dá uma boa desviada do vento de você Dá uma olhada nos trechinhos aí da viagem que eu fiz agora com bolha Pessoal, vale muito a pena, cara Vale muito a pena, não é a coisa mais bonita do mundo No caso da minha moto eu achei até que não comprometeu muito o design dela Ficou bem bacana, não chegou a ficar aquela moto chill, né É chill, né Mas eu achei que ficou bem legal e eu recomendo Pra quem não tem ainda a bolha e precisa comprar Eu vou falar, o valor mais ou menos de um windshield desse aqui Com removível, com todas as ferragens e tudo Deve custar por volta de R$ 1.500 a R$ 2.000 A instalação é simples, você instala em casa mesmo, não tem nada complicado Mas a maioria dos lugares que já vende, ele já te oferece a instalação também Então você pode instalar já no local que você vai comprar Eu realmente tive que queimar minha língua aí depois de um tempo aí Mas tô curtindo muito e assumi, né A idade chegou, né Mas eu tô bem feliz com a bolha E isso dá pra segurar um pouco, né Enquanto eu não tenho a pretensão de pegar uma Touring por enquanto Mas isso aqui protege bem E faz a pilotagem da gente ficar bem bacana Beleza? Valeu galera Fica gostando Tchau Tchau